Vamos começar agora a aula com a minha melhor fonoaudióloga, que é a Jana. E vocês sabem que eu não sou egoísta, eu amo compartilhar coisas boas para os meus seguidores, para todo mundo que está ao meu redor. Eu acho que as nossas aulas servem de aprendizado para todo mundo que me acompanha aqui, porque todo mundo tem condições de pagar uma fonoaudióloga, né Jana? É pago isso aí, é louco, é pago. É, ela é profissional da área, é da Ivete Sangala há mais de 30 anos. Ivete, César Meloto, Fabiano, Ludmilla, é a melhor do Brasil. Não, amiga, eu não sei por que, eu não dou não para cantar, só não sou para pegar. Não é de cantar não, de apresentar, é quem trabalha com a voz. Você é atriz, trabalha com a voz. E é, ei... É para todo mundo, né Jana? Para trabalhar com a voz, para saber falar direito. Mulher, eu que não sei falar que eu ia dar uma mijada, agora é mais mijada. A Jana é chique, não pode falar essas coisas não, viu? Não, não é mijada mais, eu vou ao toalete, vou ao banheiro. Não, não é, Jana? Epa! Epa!